No livro de João 13, 7, a palavra de Deus nos diz assim O que faço hoje você não entende, mas tarde entenderá Muita coisa na nossa vida, quando éramos mais jovens, aconteceram e nós muitas das vezes até nem demos tanta importância assim Sabe, eu tenho certeza que você vai lembrar dessa frase também Quantas vezes você dentro de uma sala de aula Um professor muitas das vezes chamou a sua atenção e disse o que para você? Olha para frente, porque a prova é individual Não é à toa que o nome dado a pessoa é professor, porque está nos ensinando E esse ensinamento levamos para a vida Sabe, porque muitas das vezes nós não entendemos essa frase lá atrás Hoje você entenderá Olha para frente, porque a prova é individual O que o Senhor fez lá atrás você não entendeu Mais tarde você entenderá Você entende hoje que por mais que esteja difícil Muitas das vezes você precisa de ajuda Às vezes você precisa de uma mão Você precisa de um abraço, de alguém para te ajudar Mas o Senhor te diz, olha para frente Porque a tua prova é individual Você precisa continuar mesmo que você não esteja vendo ninguém Muitas das vezes eu tentei Por ver uma pessoa passando na prova Eu tentei ajudar E não conseguia Sabe por quê? Porque a prova não era minha A prova não era para dividir o peso A prova não era para ser juntos Mas sim só da pessoa Nós não entendemos, Senhor Porque várias vezes eu passei por momentos difíceis E estive tão só O Senhor te diz, você não estava só Porque pelo fato de você não ver ninguém ao teu lado Significa que você está só O Senhor sempre vai estar com você Mas era preciso você continuar indo em frente Sem depender de pessoa alguma Sem depender que alguém fosse lutar por você Era preciso você ser forte Era preciso você se levantar A luta era para você, sabe por quê? Porque a vitória também é para você Porque a recompensa que vem dos céus é para você Ninguém pode viver por você aquilo que somente você vai viver O que Deus preparou é para você Então a prova é sua Olha para frente Continua firme e não desista Por mais que hoje esteja difícil E você acha que está só Essa prova é individual Porque é a tua recompensa Porque é tua a recompensa Porque o galardão é teu Porque a promessa que vai viver é você Não desista Porque o que Deus te prometeu Ele vai cumprir